Lembra do desejo da gente poder viver Sem ter sofrer Nem magoar Ele se tornou realidade com o nosso amor Que se mostrou Leal e contente E se alguma coisa de errado acontecer Nós vamos tomar conta Um do outro Seguiremos nesses tempos a nos amar E os medos da verdade não vão nos encontrar Fora de querer Minha vida junto com você Fora de querer Minha vida junto com você Fora de querer Minha vida junto com você Fora de querer Lembra do desejo da gente poder viver Sem ter sofrer Nem magoar Ele se tornou realidade com o nosso amor Que se mostrou Leal e contente E se alguma coisa de errado acontecer Nós vamos tomar conta Um do outro Seguiremos nesses tempos a nos amar Os medos da verdade E os medos da verdade não vão nos encontrar Pode crer Pode crer Na minha vida junto com você 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 Eu e 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 eu Legenda Adriana Zanotto